MC10G É o Roberto Roberto não, pô É o Robertinho, tá ligado, né? No bom do bonde 244 É só bandido criminoso Tu vai dar um rolê na garupa do patrão louco É revoada na favela e o coroa na gestão Tu vai sarrar gostoso e sentar pra bandidão É só um rolê na favela na garupa do patrão Eu vou te fazer um pedido, duvido por você não A ela passa só sarrando caseca nos bandidão Vida é só acá e a noite eu tô de canhão É só um rolê na favela na garupa do patrão Eu vou te fazer um pedido do listen Sarra, sarra repeat decendo sua baladão Desce, desce a pepeca, jogando pra bandidão Vai, desce a pepeca, só sarra do paladão Joga a pepeca, dizendo até o chão E aí, 10G no beat, que badige é safadinho, hein, bebê? Aí, 10G no beat, safadinho No bondo, bonde, 244 é só bandido criminoso Tu vai dar um rolé na garupa do patrão louco É revoada na favela e o coroa na gestão Tu vai sarrar gostoso e cê tá pra bandidão Era só um rolé na favela, na garupa do patrão Eu vou te fazer um pedido, duvido, tô de senão Que ela passa só sarrando, cateca nos bandidão Que ela passa só sarrando, cateca nos bandidão Vida, vida e é só a cair, a noite eu tô de canhão Tidia é só, a noite é o meu e a dois Tidia é só, a noite é o meu e a dois Fetilis, 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 sério o corpo geradal Era só um rolê na favela, na garofa do patrão Eu vou te fazer um pedido do Vitor de um trem Sarra a pepeca, descendo o seu paladão Tessa, tessa a pepeca, jogando pra bandidão Vai, você seism 저희가 a sursarra do paladrão Joga a pepeca descendo até o chão E ai 10G no beat, que patrigeno safadinho, hein baby Ai, beijinho, beijinho, só fortinho